E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou para do 800 ao 900 e bora para o vídeo, sem muita relação, tchau! Tchau, tchau! 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 Eu tô logo pra chegar no... eita, eu tô logo pra chegar no... no mil... é, mil e trezentos, pra querer pegar uma katana, eu queria pegar a Rengoku, que eu não sei qual katana eu ia pegar, a espada ali do diamante é quase impossível. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.